Isso, acabamos de fazer a nossa leitura da Bíblia aqui, e hoje temos aqui a presença da irmã Delma, que está aniversariando hoje. Vamos ver, está meio escura aí, será que a claridade é ao contrário? Vira assim para lá, irmã Delma, quem sabe pega, fica mais para aqui. Agora ficou o rosto bonito, chega aqui também, Camila, chega junto, Camila. Não, não pega. Agora sim ficou bonito. Espera aí, e aqui, e aqui, a Mildinha também está aqui, a irmã Delma, da Igreja Batista Piraí, com a Camila, sua filha, com as duas netinhas, a Júlia e a Isabel, não é? É assim que fala? É, Isabel. Então, parabéns aí, pode dar sorriso bonito aí, irmã Delma, que hoje é o seu aniversário, não é? Podemos cantar até o parabéns a você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vidas. Deus abençoe, irmã Delma, irmão Darcy, toda a família, todos os nossos queridos irmãos da Igreja Batista de Itapiraí. Aqui é o pastor Adriano, que foi pastor da congregação durante sete anos, agora não estamos mais pastoreando a congregação, mas amamos os nossos queridos irmãos, e continuamos realizando o nosso ministério Bíblia na Rua, todos os dias, Bíblia na Rua, Bíblia na Internet, e também pregando nas igrejas que nos convidam, como fizemos domingo passado à noite, na Segunda Igreja Batista, lá em Piedade, onde estamos cooperando lá junto com o pastor Agnaldo Bernardi. Louvado seja Deus! E assim nós concluímos aqui, esta nossa reportagem, esta nossa filmagem, desejando à irmã Delma muitas felicidades, muita bênção na sua vida, irmão. Que a irmã seja sempre uma bênção na sua família e na Igreja Batista, onde a irmã é um esteio, é uma bênção. Louvado seja Deus por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém.